A menina que brincava de boneca, hoje é uma excelente médica. É, o tempo passa, mas 25 anos não são o bastante. Quero estar presente no seu dia a dia, nem que seja por um instante. Quero continuar falando com a nossa gente, com o nosso estado e nossa comunidade. TVCHD, a TV de Três Lagoas. Há 25 anos, com você. TVCHD Sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar ou passar suas horas de lazer? Lindo, perto da natureza e com uma infraestrutura de qualidade? Este lugar existe. Loteamento Dom Jaime. Lote de ranchos às margens do Rio Sucuriú, com praia proativa e arborizado. Possui infraestrutura completa para água, energia elétrica, asfalto e saneamento básico. O loteamento Dom Jaime fica a 10 minutos do Shopping Três Lagoas e 800 metros do acesso ao BR-158. Pronto para construir para quem deseja privacidade e ambiente familiar. Um lugar para você aproveitar os bons momentos da vida. Loteamento Dom Jaime. Construa sua felicidade aqui. De segunda a sexta, 11 da manhã, na TVCHD, você fica muito bem informado no TVC Agora. Tudo o que foi e o que será notícia em Três Lagoas, no programa oficial do seu almoço. TVC Agora. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Casa das cores, casa com você. MS Cap. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo. A gente nasceu para construir. Odonto Company. Paixão pelo seu sorriso. Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Conhecimento a mais, nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. O Dr. Rodrigo Lopes está na programação da TVC com o Viver Melhor. Um bate-papo leve e descontraído com entrevistas, dicas e toques para você viver melhor. Apoio, hospital de olhos, ajudando você a ver a vida com outros olhos. Cacemes, sempre à frente, cuidando de você. Apoio, hospital de olhos, ajudando você a ver a vida com outros olhos. Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje, segunda-feira, dia 17 de outubro, o RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Há 12 dias das eleições, eleitores repretendem votar as urnas no segundo turno. Três Lagoas é a nona cidade do Brasil com melhores indicadores ambientais e de saneamento. Prefeitura vai investir mais de 20 milhões de reais em iluminação pública. O prefeito vai autorizar hoje a ordem de serviço para o cascalhamento de estrada vicinal no valor de 3 milhões de reais e meio. Caravana Natal Coca-Cola passará por Três Lagoas no dia 11 de novembro. Homem mantém mulher em cárcere privado em Três Lagoas. Santa Terezinha e Jardim das Oliveiras serão os próximos bairros atendidos pelo mutirão de limpeza. A semana começa com 67 oportunidades de emprego na casa do trabalhador. Vamos agora com os destaques da nossa equipe? Eu começo com o destaque do Albert Silva. Bom dia, Albert. Bom dia, Ana. Bom dia para o Antônio Luiz. Bom dia para você que está acompanhando o nosso RCN Notícias nessa segunda-feira. Nós vamos falar de um acidente, Ana, que chocou todo o nosso estado do Mato Grosso do Sul, viu? Três pessoas morreram em água clara em um acidente que aconteceu na noite de sábado. Eu volto daqui a pouquinho e conto detalhes sobre esse acidente. Combinado, Albert. Vamos agora com o destaque da Beatriz Benedetti. Bom dia, Bia. Olá, Ana Cristina. Olá a todos que estão acompanhando o RCN Notícias. Neste domingo foi Dia Mundial do Pão. E você sabia que o Brasil está na oitava posição dos maiores consumidores de trigo? Já, já eu volto com mais informações. Combinado, Bia. Vamos agora com o destaque da Tati Simon. Bom dia, Tati. Olá, Ana. Bom dia para você. Bom dia a todos. Daqui a pouco, reportagem especial em clima de homenagem aos professores. Nós comemoramos no sábado, 15 de outubro. E já, já tem reportagem sobre esses profissionais. Seis horas e trinta e sete minutos. Seis e trinta e sete. Nós vamos agora conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta segunda-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta segunda-feira, a previsão é de sol e aumento de nuvens pela manhã, com bancada de chuva à tarde e à noite. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 23 graus e a máxima de 34 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 23 graus e a máxima de 37 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 22 graus e a máxima de 36 graus. Em Inocência, a mínima é de 21 graus e a máxima de 28 graus. Em Água Clara, a mínima é de 19 graus e a máxima de 26 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de segunda-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também a você que acompanha o RCN Notícias. Segundo, né? Vamos lá para uma nova semana. 24 graus é a temperatura neste momento aqui em Três Lagoas, com umidade relativa do ar de 64%. Está gostoso, está bonito. Aliás, bonito quando a gente abre a janela aqui para ver o céu de Três Lagoas e realmente está uma pintura nessa imagem que eu descrevo para você do Cristo, da Capitão Lindo Mancini, né? Muito bonito mesmo. Você vem te ver poucas nuvens, né, Ana? Será que vai chover igual está chovendo lá no sul do país? Olha, pessoal, está passando um sufoco lá. Frio e chuva. Pois é, aqui para Três Lagoas, para Mato Grosso do Sul, gente, a semana será então de temperaturas acima dos 30 graus e mínima de 20, por exemplo, na capital e em Campo Grande, de acordo com o Instituto Nacional de Metrologia. A previsão de chuva, sim, viu, isoladas em todos os dias da semana na capital e em todas as regiões de Mato Grosso do Sul. Aqui no leste do estado, gente, na cidade de Três Lagoas, a temperatura mínima prevista será de 22 graus aí para a semana. Já a máxima pode chegar aos 38 graus nesta terça-feira, caindo para 37 graus na quarta-feira e para 36 graus na quinta-feira. Então, tem previsão de chuva para esta semana aqui em Mato Grosso do Sul, aqui para a região leste do estado, né, no decorrer da semana inteira, tem previsão de chuva. E aí a gente está vendo, então, para quem está pela TVC e pelas redes sociais, imagens, neste momento, da Avenida Capitão Olinto Mancini. Abriu o semáforo, né, os veículos passaram com tudo ali, né? Pessoal indo para o trabalho, começando a semana, uma boa semana de trabalho para todos, e começando, assim, nesse clima gostoso. Mas, ao longo do dia, pode se preparar que vai fazer calor, viu, gente? Seis horas e quarenta minutos agora, seis e quarenta. Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Lembrando que estamos ao vivo pela TVCHD, canal 13.1, pela Rádio Cultura FM, 106.5, e também pelas nossas redes sociais, pelo Facebook do JP News e pelo Facebook da Cultura e TVC. É hora agora da gente saber das principais ocorrências do setor policial registradas aí neste final de semana. Eu vou ao vivo agora com o Albert Silva, porque o Albert vai trazer detalhes para a gente de um acidente de trânsito, gente, que aconteceu em Água Clara, Água Clara que fica aqui também na região leste de Mato Grosso do Sul. Albert Silva, infelizmente, três pessoas morreram neste acidente de trânsito. Bom dia. Ana, bom dia mais uma vez para você que está acompanhando o nosso RCN Notícias, né? Um acidente gravíssimo, né? Com três óbitos, isso aconteceu no município de Água Clara. Um homem, uma mulher e uma criança de três anos morreram nesse acidente. Aconteceu aí na madrugada de domingo na cidade de Água Clara. Segundo informações, Ana, apurada, o motorista desse carro Gol, ele acabou perdendo o controle da direção e batendo em um Porsche. A gente está vendo algumas imagens aí sobre esse acidente que as imagens chocam, né? Com o impacto, o automóvel acabou partindo ao meio, matando mãe e filha. E aí, dentro do carro, foram encontradas garrafas de cerveja e a polícia vai investigar se o condutor estava sob efeito de álcool ou não, visto que havia outras duas pessoas além dele dentro desse veículo. Dessas três vítimas fatais, duas foram identificadas, sendo Adriana Oliveira, de 19 anos, e Emily Sofia, de 3 anos, eram mãe e filha. Dois adultos foram feridos e foram levados para atendimento aqui, para atendimento médico aqui, em Traslagoas. A criança de 3 anos chegou a ser socorrida por populares, né? Mas veio a óbito a caminho do hospital. A gente lamenta, né, Ana, que infelizmente, né, a gente vê um acidente de tamanha proporção como esse, vitimando três pessoas, né? E a polícia vai seguir investigando se esse condutor estava sob efeito de álcool ou não. Ana Cristina. Albert, é lamentável essa situação, muito triste, né? Três pessoas da mesma família, a gente viu aí o veículo partido ao meio, e daí a gente imagina a velocidade em que o motorista deveria estar, né? Porque para o veículo partir ao meio, o motorista deveria estar em alta velocidade. Conforme o Albert disse, dentro do veículo foram encontrados latinhas de cerveja, né? Segundo consta no boletim de ocorrência, e pelas imagens, Albert, a gente fica assim, né, pensando, meu Deus, por que de tanta velocidade, né? A gente fala diariamente de acidentes de trânsito, infelizmente não é só aqui em Mato Grosso do Sul, não é só aqui em Três Lagoas, não é só aqui na BR-262, que constantemente tem registrado acidentes, inclusive a BR-262 corta o município de Água Clara, passa por dentro do município de Água Clara, e aí mostra um pouco também de imprudência dos motoristas. Infelizmente, na maioria dos casos, é imprudência do condutor, né, Albert? É verdade, o motorista tem que tomar muito cuidado, principalmente no final de semana, o pessoal ficar ingerindo bebida alcoólica, e aí acabar tirando a vida de algumas pessoas, né, Ana? E aí a gente vê aí essas imagens fortes que chocam, chocou aí as redes sociais, né? Três vidas, né? Três vidas, infelizmente, foram perdidas devido aí a esse acidente que choca, então vai o alerta aí. Muito cuidado, né? Trânsito no Brasil, infelizmente, é um dos que mais mata no mundo. Ana Cristina. Exatamente, Albert Silva. Olha, Albert, mas essa não foi a única ocorrência grave registrada neste final de semana, não. Aqui em Três Lagoas não poderia faltar, né, infelizmente, violência doméstica. Uma mulher foi mantida em cárcere privado aqui em Três Lagoas, Albert? É verdade, Ana. Uma mulher de 40 anos, né, ela foi espancada e ela chegou a ficar presa, infelizmente, pelo marido. Isso aconteceu na tarde de ontem, na tarde de domingo, viu? A vítima contou que o marido chegou alterado em casa, passou a agredi-la, né? E mesmo com a mulher no chão, esse suspeito continuou agredindo a esposa, acabando machucando ela. Após essas agressões, esse homem ainda trancou a mulher em um dos quartos da casa, Ana. E aí, quando o suposto autor, né, ele foi no banheiro ali, num momento ali de distração, a vítima conseguiu fugir e acionar a polícia. Segundo o registro policial, a vítima estava com ferimento no rosto, estava muito fraca, bem debilitada, bem assustada. Ela contou que é acasada com esse suspeito há 13 anos e esse homem, ele foi preso em flagrante, tentando fugir do imóvel. Esse caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário e esse covarde está à disposição da Justiça e deve ficar um bom tempo aí, né, pra não cometer mais isso, essa covardia. Exatamente, viu, Albert? É lamentável. Outra situação também, né, que é outro tipo de ocorrência que a gente fala com frequência. A gente falou de acidente de trânsito, que também, infelizmente, todos os dias tem acidentes acontecendo e violência doméstica também. Todo dia em Três Lagoas tem registro de ocorrência policial de violência doméstica, homem batendo em mulheres, não aceitando o fim do relacionamento. Olha esse caso, mantendo a mulher em cárcere privado, gente. Até quando nós vamos continuar falando, né, de violência doméstica? A que ponto que a gente chega, né, o homem trancar a mulher em casa, manter a mulher presa? É lamentável, viu, Albert? Obrigada, viu, pela tua participação. E já já você volta com mais informações do setor policial. Seis horas e quarenta e seis minutos agora, seis e quarenta e seis. Muito obrigada a todos que estão na audiência, na sintonia, interagindo com a gente. Eu quero aqui agradecer a audiência do pessoal que está interagindo com a gente através do Facebook do JP News, do Facebook da Cultura e da TVC. A Noemi Medeiro já está na audiência. Muito obrigada, lindona. O José Andréia da Silva também está aqui comigo. A Lúcia Rodrigues. A Lúcia Rosa também desejando bom dia. O Reinaldo Rojas, ele diz, bom dia, Ana Cristina. Bora tomar um cafezinho e ouvir o melhor jornal de Três Lagos. Um ótimo início de semana para vocês aí. Um abraço também para o Antônio Luiz. Obrigada, viu, Reinaldo, pela audiência. Gente, eu estou aqui esperando dar um intervalinho para eu conseguir tomar um café. Não consegui ainda, viu? Não consegui tomar meu cafezinho hoje. Hoje foi corrido cedo. O Vanderlei Rodrigues também está na audiência. A Ana Paula também na sintonia. O Cícero Flamenguista também na audiência. Muito obrigada. O Natalino Alves também desejando uma semana abençoada para todos. Está ligadinho lá no Jardim Atenas. Muito obrigada pela audiência. A Lourdes Moreira também na sintonia. Né, lindona? Obrigada, viu, pela audiência. Aí no Nova Três Lagoas. Está sempre na sintonia. Um abraço para todos aí no Nova Três Lagoas. O Paulo César também está aqui comigo desejando uma semana abençoada. O Marcos Franchini também na audiência. A Uzirinha Neves. A Viviane Santos. A Márcia Oliveira. A Laizane também na audiência. A Regina Maria. Muito obrigada a todos vocês. Fique à vontade, tá, gente? Para interagir com a gente. para mandar o seu bom dia, para comentar os assuntos que estamos abordando. Lembrando que você tem também o nosso WhatsApp, que é o 999840163. 999840163. É o telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC, para você mandar o seu recadinho também. 6h48, o Reinaldo estava falando que está tomando o cafezinho dele, acompanhando o RCN Notícias. E você, já tomou o seu cafezinho? Já? Tem aquele pãozinho? Não pode faltar, né? Tem gente que só toma o cafezinho preto. No nosso caso aqui não dá para comer, né? Logo cedinho a gente vai conseguir comer só depois das 8 da manhã, 8h30, 9h. Mas de manhãzinha também, aquele cafezinho preto vai muito bem. E para algumas pessoas, claro, que vai acompanhado do tradicional pãozinho. E ontem, gente, dia 16 de outubro, foi comemorado o Dia Mundial do Pão. Pois é, o pãozinho tradicional, o pãozinho francês, né? Que não pode faltar na mesa aí dos brasileiros. Ontem teve o Dia do Pão. A Beatriz Benedetti preparou uma reportagem para a gente falando sobre essa data. Quem não gosta de um pãozinho na chapa, não é mesmo? Ou de um misto quente? Essas opções não podem faltar no café da manhã ou café da tarde do brasileiro. Fácil de fazer, com um gostinho único, essas delícias ganham os corações do povo há muitos anos. O pãozinho faz parte da rotina de muitos brasileiros em diferentes estados. Ele é tão importante que ganhou até um dia em homenagem. 16 de outubro, o Dia Mundial do Pão. Uma data que poucos conhecem, mas que vale a pena celebrar. Pão francês, bengala, pão caseiro, bisnaguinha, pão sírio, pão de forma, artesanal e por aí vai. Paula trabalha em uma padaria e conta que tem clientela antiga e tradicional. Alguns há mais de 20 anos, que sempre voltam para buscar o pãozinho quentinho. O pão francês realmente é o mais queridinho nosso. A gente tem clientes há mais de 20 anos aqui e sempre são os mesmos. Nunca falham com a gente. O Dia Mundial do Pão foi criado em 2000, em Nova York, pela União dos Padeiros e Confeiteiros. Mas a história do pão é bastante antiga. Ela surgiu há mais de 6 mil anos, quando os egípcios descobriram a fermentação do trigo. Por lá, era considerado um alimento básico e um símbolo de poder. Com o passar dos anos, ele foi se atualizando, ganhando novos sabores e formatos. Nós consumimos mais pães do que produzimos. Este é um dado da Associação Brasileira da Indústria do Trigo. De acordo com um dado, o Brasil aparece em oitavo lugar entre os maiores consumidores de trigo. E eu vou ser bem sincera com vocês. É muito difícil resistir a essas delícias que estão cada vez chamando mais a nossa atenção. E se engana quem pensa que pão se limita apenas ao francês. Na verdade, é possível explorar uma variedade. Tem de todos os tamanhos e para todos os gostos. Ele é versátil e se encaixa perfeitamente no cotidiano do brasileiro. É possível encontrar uma variedade do produto, como explica a Paula. Tem bastante variedade. Pão folhado, integral, hambúrguer, hot dog. São uma variedade enorme. E é claro que nós fomos até uma padaria descobrir qual o tipo de pão preferido dos Três Lagoenses. E se eles fazem, de fato, parte do cardápio diário da nossa população. O pão na chapa. Com a manteiguinha, bem crocante. Eu gosto bastante da chapa e do pão francês comum, brasileiro mesmo. Do dia a dia. Todo dia de manhãzinho tem que ter um pão, né? Não tem como. Pão é a melhor coisa que existe. Pão faz a Santa Ceia com pão. É verdade. É verdade. De manhãzinha vai bem, né, gente? Aquele pãozinho com manteiga na chapa, né, Antônio Luiz? É bom demais, né? Aí você judiou. Na chapa, né? Aliás, essa matéria já judiou, né? Porque, como você mesmo disse, a gente não pode comer logo na sequência aqui, né? Só depois. E depois aí já passou também. É difícil, né? Eu, na verdade, nem como pão, gente. Quase assim. É muito difícil eu comer pão. Tô falando assim, eu gosto, mas eu até evito pão, na verdade, né? É muito raro eu comer pão. É uma invenção. Esse pãozinho francês é uma invenção brasileira, né? A gente chama de pão francês porque ele é muito parecido com a baguete, que é francês mesmo. Mas se incorporou tanto ao nosso hábito, que eu vou te dizer... Ah, é que é gostoso, é, né? Que é bom, né? Como disse a entrevistada, um pãozinho na chapa e uma médiazinha de café com leite ali. Com manteiga de preferência, né? Margarina, é manteiga, tem que ser manteiga. Isso, é manteiga. Wesley Cruz diz, olha, um pãozinho de manhã na chapa é uma delícia, né? A Senuir Cassiano, bom dia. E aí eu não tomo café, mas um leite tirado na hora é muito bom, com nescau, com pão caseiro, é muito bom. Olha só, né? Pois é, olha, a Senuir é do sistema bruto, né? O Senuir gosta do leite tirado ali na hora, hein? O Roberto Oliveira também na audiência, ele diz, bom dia, ótima semana pra todos, vamos embora. Aqui no Mato Grosso do Sul, pra frente de Cárceres, Mirassol do Oeste, acompanhando o seu jornal. Bora lá. Nossa, tá longe, hein, Roberto? Tá em Mato Grosso, em Cárceres, Mirassol do Oeste, acompanhando, pra frente de Cárceres, na verdade, ele está. E Mirassol do Oeste, acompanhando o RCN Notícias. Obrigada, viu, Roberto, pela audiência. Olha aí, onde que o pessoal vai, eles vão acompanhando o RCN Notícias. 6h53 agora, 6h53min. Gente, falta pouco pro Natal, hein? Como que passou rápido esse ano? Você também achou ou não? Você achou que foi rápido também? Gente, falta praticamente dois meses pro Natal, já pensou? Pois é, gente, e olha só, por falar em Natal, o projeto Natal Coca-Cola retornará em Três Lagoas, no seu formato original, viu? A edição 2022 da Caravana de Natal estará aqui em Três Lagoas, no dia 11 de novembro. A edição terá início às 19h30 e término às 21h. E, de acordo com a Prefeitura, o objetivo é celebrar a magia natalina e relembrar o espírito de união em família e amigos, por meio da utilização dos caminhões cenografados, né? E durante aí a execução da Caravana de Natal, os veículos percorrem as ruas e avenidas em diversos municípios do Brasil. E este ano, a Caravana é composta por cinco caminhões iluminados e uma van de apoio. Tá aí, então? É Caravana de Natal da Coca-Cola, né? Aquela magia do Natal. Passa o caminhão aí nas avenidas. O ano passado teve, né? E ano passado ainda a gente estava com aquela questão da pandemia. Mesmo assim, as pessoas foram ver. Esse ano, já graças a Deus, com a pandemia sob controle, as pessoas poderão desfrutar um pouquinho mais de todas as ações, de todas as atividades que acontecem no mês de dezembro, no mês do Natal. Toda aquela decoração natalina, né? Eventos, apresentações culturais, tudo isso muito importante, trazendo, assim, aquela magia do Natal que é tão importante essa data. Seis e cinquenta e cinco agora, seis horas e cinquenta e cinco minutos. Por falar em iluminação, só que agora em iluminação pública, gente, a Prefeitura de Três Lagoas vai investir 20 milhões de reais num projeto de requalificação de toda a iluminação pública da cidade. A iluminação pública em Três Lagoas sempre foi alvo de reclamação devido à baixa potência das lâmpadas. Moradores reclamam que as ruas são escuras, mas de acordo com o secretário de Infraestrutura, Osmar Dias, a Prefeitura desenvolveu um projeto de requalificação da iluminação pública de toda a cidade e fará a substituição das lâmpadas. A gente já concluiu o projeto, tá? Hoje, pra gente fazer as substituições de toda a cidade, é um valor bem alto, né? E a gente precisa também, dentro desse projeto, desenvolver os posteamentos locais vazios, que são aqueles pontos, quarteirões que foram crescendo, só que, infelizmente, não tem iluminação ainda. E dentro desse projeto a gente já tá prevendo isso, né? Tanto a troca das lâmpadas de gás de sódio, aliás, vapor de sódio, né, por LED, a gente já tá trabalhando em cima disso, e também a instalação de novos postes. Então, esse projeto já tá finalizado, a gente já tem o recurso também, a gente conseguiu esse recurso, e a gente vai tá subindo ele agora, pra gente ver também se até janeiro, início do ano, a gente já começa a trabalhar esse projeto. A Prefeitura de Três Lagoas já iniciou a substituição das lâmpadas de vapor de sódio por de LED em algumas ruas e avenidas da cidade, como, por exemplo, na Avenida Rosário Congro. Mas agora, com esse projeto de requalificação, toda a cidade terá novas lâmpadas. É, hoje nós temos aí alguns contratos que foram desenvolvidos, alguns projetos, né? É, Baldomero Leiturga, Rosário, a Avenida Capitão Linto Mancini, a Rosário aqui, a Avenida Rosário Congro. Então, esses aí a gente foi fazendo alguns já, né? Só que pra trocar toda a cidade, e vai ser um projeto exclusivamente pra isso. No final de 2020, a Prefeitura de Três Lagoas assumiu o serviço de manutenção da iluminação pública. Antes, a responsabilidade era da Electro. A Prefeitura, por sua vez, terceirizou o serviço. Além disso, foi criado um call center para atender as demandas dos moradores. Agora, com esse projeto de requalificação, o secretário destaca que haverá mais comodidade aos moradores. Mais segurança, teremos aí a instalação de novos postos em bairros que ainda não tem iluminação, que ainda tá bem precária. Então, assim, é a população que ganha, né? Comodidade, segurança, melhorias também pra tantas pessoas que utilizam as vias. Então, é, muitas melhorias. Importante, né, gente? Há quanto tempo aí a população está aguardando pela substituição dessas lâmpadas de vapor de sódio por lâmpadas de LED, né? Que são lâmpadas mais claras, deixam a cidade mais iluminada. A gente já viu aí, por exemplo, a Avenida Rosário Congro, a Avenida Antônio Trajano, a Ranufo Marques Leal, entre outras, já receberam esta lâmpada de LED e aí vê a diferença, né, dessas ruas que têm a lâmpada de LED em relação a essas que têm essas lâmpadas de sódio, essas lâmpadas amarelinhas, né? Quase não ilumina a cidade. E a ideia, então, agora da Prefeitura com esse projeto de requalificação é fazer a substituição de todas as lâmpadas de vapor de sódio por lâmpadas de LED, que são mais econômicas e, claro, que clareia e ilumina mais a cidade. Precisava bastante, né? Muito tempo já a população aguardando por isso e agora vai se tornando uma realidade. Seis horas e cinquenta e nove minutos, seis e cinquenta e nove. Atenção aí os moradores da região do Santa Terezinha, gente. Olha só, vai ter mutirão de limpeza nesta semana aí na região do Santa Terezinha, tá? A Prefeitura de Três Lagos, através da Secretaria de Saúde, vai estar com caçambas nos bairros Santa Terezinha, do Jardim das Oliveiras. Essas caçambas serão disponibilizadas para auxiliar os moradores no descarte correto de materiais e resíduos que possam servir aí de criadouros para a proliferação dos mosquitos Aedes aegypti, que é o transmissor da dengue, da chikungunya e do zika vírus. E também para o mosquito flebótamo, que transmite a leishmaniose. Além, é claro, de retirar esses materiais que servem de esconderijo aí para os escorpiões. Então, gente, essas caçambas, esse mutirão de limpeza, acontece nesta semana, do dia dezoito ao dia vinte e três, ou seja, amanhã de terça-feira até domingo, no Santa Terezinha e no Jardim das Oliveiras. A campanha passará por todos os bairros do município, sendo que cada semana um ou mais bairros serão anunciados no intuito de unir forças aí com a população. Então, essa semana será no Santa Terezinha. Sete em ponto, vamos ao intervalinho e a gente já volta. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidro Box, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. 45 anos de Mato Grosso, do Sul. Do agro, da indústria, da tecnologia, da celulose, do Pantanal, das oportunidades. 45 anos de Mato Grosso do Sul. Apoio Paper Excellence, líder global sustentável no setor de papel e celulose. Iniciativa, Grupo RCN, orgulhosamente sul-mato-grossense. Juntos, a gente faz a diferença. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque e materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam. RCN em Ação 2022. Dia 26 de outubro, com o professor Carlos Júlio. Um dos palestrantes mais requisitados do país, segundo as revistas Veja e Exame. Quando os assuntos são gestão, estratégia, vendas, marketing, inovação e liderança. Dia 26 de outubro, no Papilon Eventos. A palestra começa pontualmente às 7 da noite. Chegue cedo, evite filas e garanta o seu melhor lugar no evento. Faça sua inscrição no rcn67.com.br, barra RCN em Ação e garanta seu ingresso. RCN em Ação 2022. Patrocínio. 067 Vinhos. Da experiência à descoberta. Tudo pelo vinho. Unigran Educacional. 45 anos de histórias de sucesso. Sebrae. A força do empreendedor brasileiro. Clínica Harmonização Brasil. É referência no segmento de estética no interior de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Saúde, beleza e bem-estar. A Clínica Harmonização Brasil é o lugar. RCN em Ação 2022. Dia 26 de outubro, com o professor Carlos Júlio. Realização. Grupo RCN. Em Ação pelo Avanço Econômico do MS. Juntos, a gente faz a diferença. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Brasil! No ano da Copa, o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção. Compre nas empresas participantes, preenche seu cupom virtual e concorra a mil e duzentos reais. Mais uma camisa amarela o canarinho toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão do atendimento. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN! 7 horas e 5 minutos, 7 e 5. Bom dia, muito obrigada a todos que estão na audiência, na sintonia, acompanhando o RCN Notícias. Vamos ao vivo com o Albert Silva. O Albert chega com mais informações para a gente do setor policial. Albert Silva, é com você! Pois é, Ana, bom dia mais uma vez. Setor policial bem movimentado nesse final de semana, viu? Ó, vou falar agora de um ladrão. Segundo o boletim de ocorrência, que é uma mulher de 39 anos, ela foi vítima de um assalto. Isso aconteceu aí na noite de sábado, em uma conveniência no bairro Nossa Senhora Aparecida, aqui em Três Lagoas. A vítima trabalha de caixa, Ana, nesse estabelecimento comercial há um tempo. Ela informou que por volta das 8 horas e 35 minutos, um homem moreno, trajando calça preta, camisa do Brasil, ele acabou comprando aí um refrigerante. E saiu. Aí, ele retornou, Ana, com uma faca e exigiu o dinheiro que estava dentro do caixa. Ele levou aproximadamente 2 mil reais. Os policiais realizaram buscas ali pelo local, mas, porém, não localizaram aí o autor. Esse caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário aqui de Três Lagoas. E seguindo aqui as ocorrências, Ana, teve uma mulher, teve um boletim de ocorrência também muito curioso, né, que chamou muita atenção. Segundo esse boletim, uma mulher de 25 anos, imagina, ela foi denunciada e presa por agressão contra a avó de 77 anos. Isso aconteceu na madrugada de ontem. A polícia foi chamada, né, via copom, foi na residência aí da vítima, que ela mora aí no Jardim Planalto aqui em Três Lagoas. Os policiais, ao falar aí com essa idosa, ela contou que a neta, né, estava acusando de ter roubado aí um dinheiro. E a neta acabou ficando muito furiosa, acabou agredindo com um soco no rosto aí essa neta covarde. Se é que pode se chamar de neta, né, conforme a vítima, né, a autora ainda derrubou essa senhora no chão e somente parou de agredi-la porque uma outra filha acabou intervendo, né, da agressão. Aí a idosa ficou com um caroço do lado esquerdo da cabeça e após ouvir a vítima, a equipe encaminhou aí essa suposta neta, que não dá para se chamar de neta, a Delegacia de Pronto Atentimento Comunitário aqui de Três Lagoas e está à disposição da Justiça. Lamentável, né, Ana Cristina? Com certeza, Albert Silva. Mais alguma informação do setor policial? Setor policial, tudo tranquilo, viu? Ao decorrer da tarde no nosso TVC Agora, a gente vai estar trazendo mais detalhes do que aconteceu no final de semana. Tá certo, Albert. Obrigada pela tua participação. Já, já o Albert volta direto da Casa do Trabalhador com as oportunidades de emprego para esta segunda-feira, daqui a pouquinho. 7 horas e 8 minutos, 7 e 8. Eu quero agradecer aqui também a audiência do Marcelo Caped Ramed, né, Marcelo, na verdade, Marcelo Caped Ramed. Ele está perguntando aqui sobre os deputados estaduais de Três Lagoas que mais receberam dinheiro do fundo eleitoral. Olha, Marcelo, precisa dar uma verificada no site do Tribunal Superior Eleitoral. Entra lá, coloca o nome dos candidatos e aí você consegue ter acesso à relação de todos os gastos aí, de todos os candidatos, tá bom? A Ana Paula também na audiência. Agora, em pouco, nós falamos aqui sobre a questão da caravana da Coca-Cola que vai passar por Três Lagoas no dia 11 de novembro. E a Ana Paula diz o seguinte, falando da caravana de Natal, só acho que a nossa cidade, né, nessa data teria que já estar decorada. A prefeitura tinha que providenciar a decoração um mês antes do Natal e não no mês de dezembro. Eles demoram muito para decorar a cidade. Outras cidades sempre decoram, né, a decoração começa bem antes e na nossa cidade sempre atrasada. É verdade, viu, Ana? Essa é uma coisa que a gente sempre fala aqui todos os anos, mas infelizmente nunca dá tempo hábil, né, para eles concluírem essa decoração com dois meses de antecedência, até para movimentar o comércio, a área central. Sempre fica ali já quase próximo ao Natal que acontece a inauguração. Quem sabe para esse ano, né? Nós estamos em outubro ainda, quem sabe para o mês que vem, pelo menos faltando um mês, aí a prefeitura consiga, né, inaugurar com um pouquinho mais de antecedência em relação aos anos anteriores, essa decoração natalina. A prefeitura, inclusive, já abriu licitação para contratar a empresa, né, que vai fornecer os materiais para essa decoração natalina. Vamos ver como será esse ano. Sem contar também que a prefeitura tem um projeto para a construção de uma cidade natal, ali no fundo do túnel, na esplanada da NOB, onde foi pavimentada, ali onde aconteceu a festa do folclore, né, atrás ali do Departamento de Cultura da Antiga Estação Ferroviária, a prefeitura tem um projeto, já está desenvolvendo para a construção da cidade luz, que é uma... na época do Natal vai ficar toda enfeitada, né, com decoração natalina, vai acontecer as apresentações culturais ali, mas a ideia, segundo o prefeito, é utilizar aquele espaço depois também, ao longo do ano todo, vai ser construído um barracão, ali a ideia é ter feiras no local, na exposição de artesanato, é utilizar o espaço o ano todo. A gente fica guardando também esse projeto da cidade luz da cidade natal. Sete horas e dez minutos, sete e dez, e olha só, gente, segundo publicado ontem na coluna do Lauro Jardim do Globo, o João Dória, sabe o João Dória, ex-governador de São Paulo, é ele mesmo, né, que não saiu candidato à presidência da República nesse ano, segundo o jornal O Globo, ele foi contratado por uma gigante asiática que quer negociar a paz na disputa pela empresa de celulose Eldorado Brasil de Três Lagoas. O João Dória foi contratado pela Paper Excellence para atuar como consultor da gigante asiática no setor de papel e celulose para novos negócios no Brasil. O Dória, no entanto, quer se mover também numa área de mais belicosas, né, a bilionária briga judicial pelo controle da fábrica de celulose Eldorado Brasil aqui de Três Lagoas, que a Paper Excellence protagoniza com a JIF há quatro anos essa disputa. O Dória vai tentar negociar um acordo de paz entre os dois compradores, na verdade, porque a Paper Excellence comprou da JIF, a JIF não quer entregar por nada a fábrica de celulose, isso está na justiça ainda, e a Paper Excellence, no entanto, não quer conversa, ela disse que venceu a JIF em todas as instâncias e quer o controle da fábrica de celulose Eldorado Brasil em Três Lagoas. Olha só o João Dória agora sendo contratado pela Paper Excellence, né, para fazer esses negócios, movimentação de negócios da empresa aqui no Brasil. Sete horas e doze minutos, sete e doze. Gente, e a empresa Engenex Construções e Serviços, ela venceu a licitação para execução de obras de revestimento primário da estrada vicinal de acesso ao porto de areia aqui em Três Lagoas. A obra, ela foi orçada em 3 milhões e 500 mil reais, recursos do governo do Estado. E de acordo com o edital de licitação publicado no Diário Oficial do Município, a empresa, ela terá três meses para a conclusão das obras. Serão mais de nove quilômetros de extensão de estrada que receberá revestimento primário. O anúncio desta obra foi feito em junho deste ano pelo governador Reinaldo Zambuja, quando esteve em Três Lagoas, autorizando investimentos no mês de aniversário da cidade. O contorno rodoviário em construção na cidade, inclusive, será paralelo a essa estrada vicinal de acesso ao porto de areia. A estrada, ela tem um movimento intenso de veículos, principalmente de transporte de materiais dragados aí no Rio Paraná. E hoje, inclusive, o prefeito Ângelo Guerreiro, agora às oito horas da manhã, vai assinar a ordem de serviço para o início dessas obras de cascalhamento na estrada vicinal, que dá acesso ao porto de areia. Sete horas e treze minutos, Antônio Luiz. Vamos falando agora da promoção Piques Verde Amarelo, porque nesta semana vamos sortear aí mais quinhentos reais, Antônio Luiz. Pois é, Ana, tem mais quinhentos reais, aliás, é uma promoção do Grupo RCN, aliás, o único grupo de comunicação que faz uma promoção dessa. São mil e duzentos reais toda semana. Toda sexta-feira tem o sorteio de mil e duzentos reais em dinheiro para você. Ganha quem compra nas empresas parceiras, ganha o vendedor, ganha você também que acompanha e interage com a programação através do nosso 999840163. Agora não tem mais o pré-sorteio, tá? Então todo mundo participa do sorteio na sexta-feira. Manda aí o seu recado, o seu bom dia e a sua opinião sobre as notícias aqui do RCN Notícias e você vai receber um link, você preenche o cadastro e não se esqueça de colocar a senha que é pedida lá. Você coloca Rio Piscinas e pronto. Já está concorrendo. De repente vai receber aí um belo Pix de quinhentos reais na sua conta. Algumas empresas que estão participando junto com a gente aqui na promoção Pix Verde Amarelo, Multisoldas, Depósitos de Gás Avenida, Ótica Especializada, Sete Farma, Digimac, PJ Performance Auto Center, Depósito de Gás ao Gás, Postos, BR, Nikkei e Paraty, Trilhas da Amazônia, Tuareg Seguros, Alto Oeste Chevrolet Consórcios, Rio Piscinas, Três Lagoas, Sol Imóveis e RKM Máquinas. É a promoção Pix Verde Amarelo, mais um golaço de promoção do Grupo RCN, né Ana? Exatamente, gente. Bora participar então? Bora começar a semana com otimismo, quem sabe você poderá faturar aí R$ 500,00 da promoção. Manda um oi pra gente aqui através do WhatsApp da Cultura ITVC, que é o 999840163. Você vai receber um link, vai preencher esse link, é facinho, e você vai colocar a senha Rio Piscinas, automaticamente já vai estar recebendo aí R$ 500,00. Agora são 7h16, a gente já volta com mais informações. Apoio Hospital Auxiliadora, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam RCN em Ação 2022, dia 26 de outubro com o professor Carlos Júlio, um dos palestrantes mais requisitados do país, segundo as revistas Veja e Exame, quando os assuntos são gestão, estratégia, vendas, marketing, inovação e liderança. Dia 26 de outubro no Papilom, eventos. A palestra começa pontualmente às 7 da noite. Chegue cedo, evite filas e garanta o seu melhor lugar no evento. Faça sua inscrição no rcn67.com.br barra RCN em Ação e garanta seu ingresso. RCN em Ação 2022. Patrocínio 067 Vinhos, da experiência descoberta, tudo pelo vinho. Unigrã Educacional, 45 anos de histórias de sucesso. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Clínica Harmonização Brasil, é referência no segmento de estética no interior de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Saúde, beleza e bem-estar. A Clínica Harmonização Brasil, é o lugar. RCN em Ação 2022. Dia 26 de outubro, com o professor Carlos Júlio. Realização Grupo RCN. Em Ação pelo Avanço Econômico do MS. Juntos, a gente faz a diferença. Vidro Box. Há 23 anos, realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado. Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro. Esquadrias de alumínio, muxarabe, pele de vidro, box para banheiro, espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040. Fone 3521 4042. Vidro Box. Para quem leva a qualidade a sério. No ano da Copa, o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção. A promoção tem que ser de amarelo, verde e dinheirinho, amarelo, canarinho. Compre nas empresas participantes, preenche seu cupom virtual e concorre a mil e duzentos reais. Mais uma camisa amarelo, canarinho, toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento. Autopeças Mercenova. Refrigaz, refrigeração. Campos Imobiliária. Loja Essencial. Elétrica 3. Três Lagoas. Solar. Pet Pesca. Estoque materiais de construção. Leo Tintas. Esse dinheirinho, amarelo, canarinho. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. RCN Notícias. Agora 7 horas e 20 minutos e eu quero falar para você sobre a Vidrobox, que está aqui em Três Lagoas há 23 anos, sempre realizando sonhos com as melhores soluções, levando qualidade e o atendimento é personalizado. São produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e também para a sua segurança. Por exemplo, tem guarda-coupo, inox ou vidro. Tem também esquadrias de alumínio, muxarabe, pele de vidro, box para o seu banheiro, espelhos e muito mais. Vidrobox fica na Junca Rato, 1040, o telefone é o 35214042. Vidrobox é para quem leva a qualidade a sério. Ana? Agora são 7 horas e 21 minutos, 7 e 21, e Três Lagoas ficou em nono lugar no eixo de meio ambiente entre os 680 municípios com mais de 50 mil habitantes do país, mapeados pelo ranking Connect Smart Cities 2022. O levantamento foi divulgado na semana passada. Para definir as cidades com maior potencial de desenvolvimento do Brasil, o ranking é composto por diversos eixos temáticos, mobilidade, urbanismo, meio ambiente, tecnologia e inovação, economia, educação, saúde, segurança, empreendedorismo, governança e energia. O levantamento tem como objetivo destacar quais cidades brasileiras possuem iniciativas importantes para o desenvolvimento sustentável com inovação. No quesito meio ambiente, Três Lagoas recebeu a nota 5,440. Para este setor, o estudo prioriza indicadores de infraestrutura e acesso a serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto e recuperação de resíduos sólidos para classificação. De acordo com o levantamento, Três Lagoas tem 98% dos domicílios atendidos com coleta de esgoto e 98,4% com cobertura de serviços de coleta de resíduos. O estudo mostra também que a cidade tem 99% dos domicílios atendidos com água encanada. O índice de tratamento sobre o esgoto coletado chega a 62,1%. De acordo com o engenheiro ambiental da Secretaria do Meio Ambiente, André Melo, houve um avanço na cobertura de esgoto em Três Lagoas. Há oito anos, quando da elaboração do plano de saneamento do município, a cidade tinha pouco mais de 60% de cobertura. Hoje já chega a quase 100%. O abastecimento de água atinge 99%. O município não chega a 100% porque é difícil falar que está 100%. Garcias, por exemplo, é uma instalação, é uma rede local que não é atendida. Mas pode ser atendida que no plano contempla atender, inclusive os distritos mais distantes. O esgoto está para a área urbana 98% e vai chegar a 100% até o ano 2024. Um salto grande do esgoto. Sim, ele tinha uma baixa cobertura. Antes, na elaboração do plano anterior, em 2014, ele tinha uma baixa cobertura. Ele não era... Estava em quanto? Estava em média de 60%, 50%. 50% a 60%. Ele não tinha uma grande cobertura. Ele avançou, chegando a quase 98%. E hoje tem previsão para chegar a 100% da área urbana. Mas as áreas rurais também devem ser contempladas. Como? Você não vai levar a rede esgoto para a área rural, mas um programa, por exemplo, de capacitação para que nas áreas rurais eles instalem a fossa séptica, sumidouro, com um projeto adequado. Ou outros sistemas também de tratamento que atendam as áreas rurais também. Então, isso inclui a forma de atender as áreas rurais. Nas questões mais específicas, de grandes geradores específicos, como foi citado o presídio, seria o caso de instalar instalações locais de tratamento. São compactos, instalações compactas. Existem várias soluções tecnológicas, além da tradicional, que nós estamos atingindo quase 100% na coleta e tratamento de esgoto urbano. A Prefeitura de Três Lagos iniciou, em setembro deste ano, a revisão do plano de saneamento básico. A ideia é que o município possa avançar e melhorar cada vez mais os indicadores ambientais e de saneamento. Segundo o engenheiro ambiental e civil da empresa contratada para a revisão do plano, Mário César Junqueira já teve uma audiência pública. E a ideia é incluir as sugestões dos moradores no novo plano. Muitas contribuições importantes aí que a gente vai precisar voltar, talvez, na etapa de diagnóstico, ver se teve alguma carência, faltou alguma informação a ser levantada, principalmente aquelas informações que vêm da população, que mora nos bairros, que ela está vendo o problema ali na porta da casa dela. Então, teve algumas contribuições pontuais que a gente vai fazer novamente visitas nesses locais para poder contemplar essa informação na etapa de diagnóstico. E poder ver o que a gente consegue colocar como uma ação para corrigir e tentar resolver esse problema que a população colocou, às vezes, alguma questão pontual do vazamento de esgoto, um descarte irregular de resíduos sólidos. Então, tudo isso é abrangido por um plano de saneamento, então é importante. De maneira geral, a gente traça diretrizes, objetivos, metas e ações para serem aplicadas na questão do saneamento básico e poder resolver os problemas aí. A questão da universalização, o atendimento universal da água, o atendimento universal do esgoto, você prevê mecanismos para reduzir problemas de alagamento, enchentes, a questão da drenagem urbana e também resolução referentes à questão dos resíduos sólidos. Então, descarte irregular de resíduos sólidos, a população ser contemplada por uma coleta efetiva, uma coleta que atenda 100% da área urbana e, dentro das possibilidades do município, também abarcar alguns trechos rurais, como os distritos, os próprios assentamentos, se existirem. Além dos indicadores ambientais em que proporcionaram a Três Lagoas o nono lugar no ranking nacional, o município ainda apresentou bons indicadores na educação, na saúde e governança. No eixo educação, a nota foi de 5,291. Três Lagoas tem uma despesa per capita paga por habitantes nesta área no valor de R$ 1.202. O índice de desenvolvimento da educação básica, o IDEB, no anos finais, teve nota 4,8. Além disso, o percentual de docentes do ensino médio com formação superior chega a 99,3%. O município se destaca também pela nota média dos alunos das escolas públicas no Enem, que foi de 348,4, segundo o Inep. O município se destacou ainda por dispor de matrícula digital, entre outros indicadores avaliados. Em relação à saúde, entre os indicadores avaliados estão leitos de médicos por habitantes, despesas com saúde, índice de mortalidade infantil e cobertura da equipe de saúde da família, além do índice de atendimento urbano com coleta de esgoto. Já no índice governança, Três Lagoas teve nota 7,020. O município se destacou com as despesas no urbanismo, na educação, no índice frijão de desenvolvimento municipal e no índice sobre a lei do uso de ocupação do solo, entre outros indicadores. 7 horas e 28 minutos, 7h28. Eu quero agradecer aqui também a audiência da Vanessa Guiar. Ela está perguntando a respeito do telefone para as pessoas fazerem reclamação da iluminação pública. Agora em pouco a gente falou sobre essa questão da iluminação pública, Vanessa. O telefone é o 2104-0271. 2104-0271. É o telefone que você pode entrar em contato para fazer reclamação, para falar onde que tem lâmpadas queimadas, tá? 2104-0271. Quero agradecer aqui a audiência da Sônia Mariano também. Ela desejando uma semana abençoada para todos. O número do WhatsApp da Cultura, ou Ana Carolina, para quem está perguntando para participar da promoção, é o 99284-0163. 9-9204-0163. É o telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC, para você participar da promoção Pix Verde Amarelo, claro, para interagir com a gente aqui também. 7h29. Vamos com o Albert Silva, gente, porque hoje é segunda-feira, hoje é dia da gente saber das oportunidades de emprego. Atenção você que está à procura de emprego, está desempregado, quer mudar de serviço. O Albert Silva está na Casa do Trabalhador e chega agora com as oportunidades para esse início de semana, Albert. Como que a gente começa a semana aí na Casa do Trabalhador? Oi, Ana, bom dia mais uma vez para você que está acompanhando o nosso RCN Notícias. Olha, estou aqui na Casa do Trabalhador, viu? São 67 oportunidades para você que está fora do mercado de trabalho, como ajudante de carvoaria, ajudante de obras, analista de logística, auxiliar administrativo, tem auxiliar de cozinha, auxiliar na linha de produção, caseiro, garçom, mecânicos de equipamentos pesados, mecânicos de veículo automotores, automotores, motorista carreteiro, operador de caixa, operador de câmera de vídeo e operador de grua, e entre outras. Olha, eu estou aqui com o Jean Carlos, o Jean, ele é diretor aqui da Casa do Trabalhador aqui em Trasaguas, né, Jean? São várias oportunidades. Hoje é segunda-feira, dia da pessoa vir procurar um emprego, porque sempre tem oportunidades. Basta a pessoa ter o interesse e procurar. Bom dia, Jean. Bom dia, Albert, bom dia a todos da Cultura FM e você que está ligadinho na programação. Bom dia, Ana. É isso aí. Hoje nós estamos aí com várias oportunidades. E lembrando, né, eu quero frisar o atendimento na Casa do Trabalhador, que é das sete da manhã até às dezessete horas e nós não fechamos para o horário de almoço. É importante frisar que nós não fechamos para o horário de almoço. Nós temos aqui uma equipe especial para atender. De repente tem aquela dúvida, né, Albert, na questão do aplicativo. Acontece muito isso aí. Então você pode comparecer aqui. Nós estamos aí preparados para atender a todos, para esclarecer as dúvidas. E eu tenho certeza, né, a nossa finalidade é que você entre aí no mercado de trabalho, que você consiga aí o seu trabalho almejado, ainda mais que está chegando no final de ano, isso é importante. E nós temos essa ponte com a empresa, né, e nós sempre divulgamos aí essas oportunidades para você, não só de Três Lagos, mas também de toda a região do Mato Grosso do Sul. Essa facilidade desse aplicativo, o EMS Contrata Mais, traz muita comodidade, né, Jean, porque a pessoa vai ser atendida no momento e na hora certa, né? Exatamente, né? Ah, aquele negócio de fila, né, de ficar esperando o currículo, isso aí, da sua casa você já vai, você já confere o nosso painel de vagas, ele é atualizado, é importante frisar, sempre atualize aí o seu cadastro, porque a todo momento, né, chega vaga, aparece ali, ela é preenchida, de repente você fala, ah, mas eu não estou conseguindo, está difícil, nós temos aqui uma equipe especial para te mostrar como você faz para que você possa estar aí usando esse aplicativo. Ele veio mesmo para facilitar o trabalhador, para facilitar para que você possa estar aí, né, se ingressando no mercado de trabalho. Como é que está a procura, Jean? Tem muita procura, as pessoas, tem procurando muito, procura muito o Três Lagos, porque o Três Lagos é uma terra de oportunidades? Três Lagos, sim, é uma terra de oportunidades. O que falta hoje, Albit, né, é a questão da pessoa se preparar, né, a qualificação profissional, isso é muito importante, né, a falta de mão de obra, mas nós somos aí procurados, esse aplicativo, ele é muito visitado e as pessoas têm, têm até comparecido aqui na Munir Tomé 86, no centro de Três Lagos, né, onde a gente está esclarecendo as dúvidas e realmente, né, nós ficamos felizes que esse aplicativo tenha aí ajudado muito aí o cidadão, né, o pai de família, o trabalhador, você que quer ingressar no mercado de trabalho. Obrigado. Ana, eu conversei aqui com o Jean Carlos, o Jean, ele é diretor aqui da Casa do Trabalhador, aqui em Três Lagoas. Qualquer dúvida, é só você vir aqui pessoalmente, que fica a Casa do Trabalhador aqui em Três Lagoas, na rua Munir Tomé, número 86, no centro de Três Lagoas. Eu volto com você, Ana Cristina. Ô, Albert, aproveitando que você está aí na Casa do Trabalhador, pergunta para o Gê, quais são as áreas que estão tendo mais oportunidades aqui em Três Lagoas de emprego? Para quais setores? Gê, a Ana Cristina fez uma pergunta agora, ao vivo, né? Ela perguntou aqui para a gente, quais são as áreas que o pessoal mais procura emprego? Olha, hoje, o pessoal, quando se fala na questão de motorista, na questão aí de mão de obra, eu posso dizer, vamos dar um exemplo aí, um ajudante, ajudante aí de obras, de serviços aí, na questão de fábricas, indústrias, a gente é bem solicitado nessa questão. Mas existem também aquelas vagas, viu, Ana, que elas ficam ali difíceis, como se fosse procurar uma agulha no palheiro, que é a questão de um mecânico, de manutenção, um mecânico de motor a diesel. Então, isso aí, por isso que eu sempre digo, a qualificação é importante. Procuras existem, as pessoas procuram, mas às vezes não estão preparados, viu, Ana, para estar aí, né, podendo, né, estar aí sendo empregado na empresa. Por quê? Porque falta, às vezes, uma qualificação, falta uma mão de obra, né, um conhecimento a mais e, realmente, nós temos, sim, grande procura, sim, em várias. Mas, na questão de motorista, essa é uma das mais procuradas e as mais ofertadas também, tá? Motorista. As pessoas têm se qualificado, têm procurado estar se qualificando para ficar mais fácil aí o emprego? Sim, e as empresas têm ajudado também, viu, Albert? As empresas têm ajudado nisso daí, cursos, né, de qualificação têm, né, cada vez sendo procurado e mais fácil aí na questão, né, nós temos aí as empresas, essa parceria que tem ajudado muito nisso aí. E a gente fica feliz por quê? Porque isso abre um leque a mais, né, não só para a região de Três Lagos, mas também em outros estados do Brasil, né, que têm procurado a nossa região. Você sabe que Três Lagos, hoje, quando se fala Três Lagos, é a terra das oportunidades. Realmente, nós estamos aí preparando cada vez mais e mais e as empresas têm aí essa visão diferenciada aí, né, na questão de estar ajudando também na questão de qualificação. Isso é importante. Tem atendido nesse pedido nosso. Obrigado, Jean. Tá aí, Ana Cristina. Tá certo, Albert. Obrigada pela tua participação. Obrigada, Jean Carlos, também pelas informações. O Albert Silva aí, trazendo informações hoje direto da Casa do Trabalhador, conversando com o diretor. Tá aí, né, gente? Muitas oportunidades para esse início de semana, 67 vagas de emprego. Como o Jean disse, né, tem muitas oportunidades para as indústrias, principalmente para as indústrias de celulose, para essa área florestal, de caminhoneiro, né? A Eldorado Brasil, por exemplo, constantemente tem divulgado aí vagas de caminhoneiro, só que não consegue preencher essas vagas tão fácil, porque existem alguns requisitos que precisam ser preenchidos para as pessoas conseguirem essas vagas. Tem que ter uma categoria especial, né, habilitação especial, tem que ter cursos. Então, por isso, da importância da qualificação, das pessoas se aperfeiçoarem, buscarem, né, se qualificar para conseguir essas vagas de emprego, essas oportunidades do mercado de trabalho. Agora são 7 horas e 36 minutos, 7 e 36. Daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre o segundo turno das eleições deste ano, viu, gente? É dia 30, os eleitores voltam às urnas. E daqui a pouquinho a gente vai falar deste e de outros assuntos. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidro Box, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. 45 anos de Mato Grosso. Do Sul. Do agro, da indústria, da tecnologia, da celulose, Do Pantanal. Das oportunidades. 45 anos de Mato Grosso do Sul. Apoio Paper Excellence. Líder global sustentável no setor de papel e celulose. Iniciativa. Grupo RCN. Orgulhosamente Sul Mato Grossense. Juntos, a gente faz a diferença. É, já são 25 anos olhando nos seus olhos. De lá pra cá, assim como você, a gente se atualizou. A gente inovou, sorriu e chorou. Muita coisa mudou. Nossa Três Lagoas cresceu. Se desenvolveu. O menino que jogava bola, hoje, dá aula na escola. A menina que brincava de boneca, hoje é uma excelente médica. É, o tempo passa, mas 25 anos não são o bastante. Quero estar presente no seu dia a dia, nem que seja por um instante. Quero continuar falando com a nossa gente, com o nosso Estado e nossa comunidade. TVCHD. A TV de Três Lagoas. Há 25 anos com você. TVCHD. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção. Avenida Capitão Olinto Mansime, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. Brasil. No ano da Copa, o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção. Promoção. PIX verde e amarelo. Verde dinheirinho, amarelo canarinho. Compra com as empresas participantes, preenche seu cupom virtual podem concorrer a mil e duzentos reais. Mais uma camisa amarelo canarinho toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento. Auto Peças Mercenova. Refrigás, refrigeração. Campos Imobiliária. Loja Essencial. Elétrica 3. Três Lagoas Solar. Pet Pesca. Estoque Materiais de Construção. De dinheirinho, amarelo canarinho. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. RCN Notícias. Sete horas e quarenta minutos agora. Sete e quarenta. Bom dia a todos. Muito obrigada pela audiência. Eu quero agradecer o pessoal também que está interagindo com a gente pelo Facebook da Cultura e da TVC, né, gente? Muito obrigada ao Ribamar Leite na audiência. A Rose Moreira. A Leonilva Rosa dos Santos. O Antônio Realino na audiência, né, secretário? Obrigada, viu, pela audiência. O secretário da Juventude Esporte e Lazer aqui também com a gente. Interagindo. A Carmelita Garcia também na sintonia. Muito obrigada pelo WhatsApp da Cultura e TVC. A gente também recebeu aqui vários recadinhos. Muito obrigada. Deixa eu ver aqui quem mandou recadinho pra gente. A Ana na audiência, né, participando da promoção Piques Verde Amarelo. O Jurandir dos Santos também, passando aqui pra desejar uma semana abençoada pra todos. A Lucimar Brito também na audiência. Tá ouvindo a Cultura FM, né, Lu? Obrigada, viu, pela audiência. Tá sumida, hein, Lu? Tá sumida, né? A Lucimar Brito sempre aqui na audiência participando com a gente. Faz tempo que você não interagia com a gente. Muito obrigada. Deixa eu ver quem mais mandou recadinho aqui através do WhatsApp da Cultura e TVC. A Dora. A Luciana Morales na audiência. O Dila Elson lá do bairro Santa Luzia também na sintonia. Muito obrigada a todos vocês pela participação. A Silvia do Novo Oeste também. A Vilma Neri mandou recadinho pra gente. A Josi do bairro Nova Três Lagoas. Obrigado. A Laís e o Sidney também. A Patrícia Aparecida. O seu divino Teodoro, né, seu divino? Obrigada, viu, pela audiência. A Margarete Lopes também na sintonia sempre. Ela de Segundou e eu 5.8. É aniversário hoje, Margarete? Ah, hoje é aniversário da Margarete. Hoje tem festa, hein, Margarete? Convida nós, viu? Eu, Antônio Luiz, aqui. É, tem como dar. Olha só, Margarete, 5.8, né, Margarete? Parabéns, felicidade, saúde pra você. Muito obrigada pela audiência de sempre. 7h42, gente, falta pouco, viu, para conhecermos aí quem irá governar o nosso estado e o nosso país. Mato Grosso do Sul é um dos 12 estados em que a decisão sobre os governos estaduais ficou para o segundo turno, marcado para 30 de outubro. Aqui no estado, disputam o governo, o capitão Contar, do PRTB, o mais votado no primeiro turno, e Eduardo Riedel, do PSDB, o segundo colocado. Ambos disputam pela primeira vez o governo de Mato Grosso do Sul. Para a presidência da República, a decisão também ficou para o segundo turno, nesta que tem sido uma das eleições mais polarizadas desde a redemocratização do país. O atual presidente Jair Bolsonaro, do PL, disputa a reeleição contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. No primeiro turno, o candidato petista venceu com 48,43% dos votos válidos, contra 43,20% de Bolsonaro. Em todo o Brasil, mais de 156 milhões de eleitores estão aptos a votar nas urnas deste ano, no segundo turno. Em Mato Grosso do Sul, são mais de 1,9 milhão de eleitores. Em Três Lagoas, 78 mil pessoas estão aptas a votar. No primeiro turno, 32 milhões de eleitores deixaram de votar em todo o país. Em Mato Grosso do Sul, 440 mil não compareceram às urnas. E em Três Lagoas, 22 mil eleitores não votaram. O número de eleitores que não compareceram para votar nas eleições deste ano em todo o Brasil foi inferior se comparado ao pleito anterior. O mesmo ocorreu em Mato Grosso do Sul. O número de abstenções foi inferior ao número de faltosos na eleição passada. Os eleitores que não votaram no primeiro turno das eleições deste ano podem votar no segundo turno, mesmo que ainda não tenham justificado a ausência. A justificativa precisa ser feita até o dia 1º de dezembro, para que o eleitor continue com o título regularizado. Quem não fez a justificativa no dia da eleição pode usar o aplicativo e-título ou o sistema Justifica da Justiça Eleitoral. É preciso anexar o requerimento de justificativa e a documentação, comprovando o motivo para a ausência. O aposentado Manuel João Vicente votou no primeiro turno e diz que vai fazer questão de votar no segundo novamente. Eu votei no primeiro, vou votar no segundo e, tipo assim, eu acho que a gente tem que escolher o melhor, né? A gente não vai falar o nome, mas eu vou votar no segundo turno, tá? Tanto para o governo do estado quanto para o presidente? Sim, para o governo e para o presidente da república. Já definiu os seus candidatos? Sim, está definido já, está na cabeça já. Serão os mesmos do primeiro turno ou não? Não, não, não são. Diferente. Tá, diferente. Pedro Leite Alcamin também vai voltar às urnas no dia 30. Eu votei no primeiro turno, vou votar no segundo turno e minha expectativa é que a gente tenha uma eleição tranquila, que transcorra tudo bem e que a gente tenha liberdade de ir lá fazer o voto naquele que a gente acha melhor. E você vai votar nos mesmos candidatos do primeiro ou não? Nos mesmos candidatos do primeiro, vou repetir a dobradinha nos mesmos dois que eu votei no primeiro turno. Tanto para o presidente quanto para o governo? Tanto para o presidente quanto para o governo. A cozinheira Ana Paula Araújo da Silva vai voltar às urnas e fazer as mesmas escolhas do primeiro turno. Sim, eu votei no primeiro e quero votar no segundo, que faz parte, é preciso, né? Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Já definiu seus candidatos? Sim, já. São os mesmos do primeiro ou não? Com certeza, sim, os mesmos. Tanto para o governo quanto para o presidente? Também, exatamente, são todos iguais, seja o que Deus quiser. Tá confiante para que os seus sejam eleitos? Com certeza. Se Deus quiser também, vamos entregar tudo na mão de Deus, né? Seja o que Deus quiser. Nesta reta final da campanha para o segundo turno, em Três Lagoas houve um aumento de cabos eleitorais do candidato ao governo do PSDB, Eduardo Hiddle, que no primeiro turno foi o segundo mais votado na cidade, perdendo para o capitão Contar. Agora, o partido que tem como presidente o prefeito de Três Lagoas quer aumentar os votos do candidato Tucano na cidade. Cabos eleitorais do capitão Contar pouco tem sido visto nas ruas da cidade, onde ele teve 18.648 votos contra 15.503 votos do candidato Tucano. 7 horas e 47 minutos agora, 7h47, nós vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. 45 anos de Mato Grosso, do Sul. Do agro, da indústria, da tecnologia, da celulose, do Pantanal, das oportunidades. 45 anos de Mato Grosso do Sul. Apoio Paper Excellence, líder global sustentável no setor de papel e celulose. Iniciativa Grupo RCM, orgulhosamente Sul Mato Grossense. Juntos, a gente faz a diferença. É, já são 25 anos olhando nos seus olhos. De lá pra cá, assim como você, a gente se atualizou. A gente inovou, sorriu e chorou. Muita coisa mudou. Nossa Três Lagoas cresceu, se desenvolveu. O menino que jogava bola, hoje, dá aula na escola. A menina que brincava de boneca, hoje é uma excelente médica. É, o tempo passa, mas 25 anos não são o bastante. Quero estar presente no seu dia a dia, nem que seja por um instante. Quero continuar falando com a nossa gente, com o nosso estado e nossa comunidade. TVCHD, a TV de Três Lagoas. Há 25 anos, com você. TVCHD. Brasil. No ano da Copa, o Grupo RCM marca mais um golaço de promoção. Promoção Pix, verde e amarelo. Verde e dinheirinho, amarelo canarinho. Compre nas empresas, participantes, preenche seu cupom virtual e concorre a mil e duzentos reais. Mais uma camisa amarelo canarinho, toda sexta-feira. Atenção para as empresas, participantes, que batem um bolão no atendimento. Autopeças Mercenova. Refrigás, refrigeração. Campos Imobiliária. Loja Essencial. Elétrica 3. Três Lagoas Solar. Pet Pesca. Estoque materiais de construção. De dinheirinho, amarelo canarinho. Mais um golaço de promoção do Grupo RCM. RECM Notícias. RECM Notícias. 7 horas e 50 minutos agora, 7h50. Agora nós vamos saber dos destaques do programa CBN Campo Grande, que começa daqui a pouquinho, depois do RCM Notícias pela TVC. O Bruno Nascimento chega com os destaques do programa de hoje, Bruno. Olá, muito bom dia a todos. Vamos acompanhar agora os destaques do jornal CBN Campo Grande de hoje. Os observadores da ONG Transparência Eleitoral Brasil vão se revezar para acompanhar a inseminação e lacração das urnas em todo o país. Vamos acompanhar uma reportagem sobre este assunto. Hoje vamos mostrar alguns problemas de uma das avenidas mais importantes de Campo Grande, a Ernesto Geisel. A sétima edição do maior evento cultural pop do estado está de volta a Campo Grande, a Parada Nerd. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir das 8 horas da manhã. Está certo, Bruno. Então, o programa CBN começa daqui a pouquinho pela TVC, logo depois do RCN Notícias. Quem fica pela Rádio Cultura FM vai ficar na companhia do Antônio Luiz com o programa Bom Dia Cultura. 7h51. Gente, sábado, dia 15 de outubro, foi comemorado o Dia dos Professores. O Dia do Professor foi dia de parabenizar os profissionais. E já que é uma profissão tão honrosa e admirável, nós preparamos uma reportagem com a professora que há mais tempo trabalha na Rede Municipal de Educação de Três Lagoas. Essa é a Marlene Mara Alves Martins. Ela tem 65 anos e já passou mais da metade da vida exercendo a mesma profissão, ensinando. Ela é professora de educação física há 42 anos e é a mais antiga professora ainda em exercício da Rede Municipal de Educação em Três Lagoas. E se você pensa que ela se vê em outra carreira, está muito enganado. Jamais queria se trocar, porque a educação física me dá várias oportunidades. Você joga bola, você salta, você corre, você pula, você dança, você faz as ginásticas localizadas, faz alongamento. Então você trabalha várias coisas ao mesmo tempo com essas crianças, né? Porque não fica um aluno que não participe. Porque sempre se ele não gosta da bola, ele vai na corda. Ele não gosta da corda, eu arrumo um elástico. Então tem que estar na quadra todos fazendo. Quando eu entro numa sala de aula que eu vejo pouca criança, eu fico meio destimulada, porque eu gosto daquela turma bem lotada. Nossa escola bem cheia de alunos, sabe? A professora destaca que em mais de quatro décadas lecionando, o maior desafio em toda a carreira foi superar a pandemia com as aulas remotas. O maior desafio nosso foi na pandemia. Que nós tivemos que trabalhar o esporte, tudo online, né? Através do celular, do notebook, sabe? Foi um desafio muito grande. As crianças faziam atividade da educação física por gostar do esporte, sabe? Mas não foi fácil. Nós encontramos dificuldade, os alunos também, muita dificuldade. Mas Pro, cá entre nós, e no início da carreira, nos anos 80? Porque você ia sair para dar aula, você tinha um aluno, mas você não tinha o material. Como que eu ia chegar para a aula de educação física sem ter uma bola, uma corda, sabe? Para dar para as crianças. Então sempre eu tinha que ter o meu material. Eu comprava o meu material para poder levar. Eu pegava esse saco de nailo que vinha antigamente, colocava, punha nas costas. O dia que o meu marido não me levava lá para o Iti, lá para o Filinho Tomilha, o que eu fazia? Eu ligava um maior táxi e me levava. Em toda a rede municipal de educação, são 1.121 professores. Juntos, eles dão conta de 16.591 alunos matriculados nos 19 centros de educação infantil e em 19 escolas de Três Lagoas. A escola municipal Eufrosina Pinto é uma das 19 escolas que fazem parte da rede municipal em Três Lagoas. E o que ela tem de especial frente às outras é que ela é a mais antiga ainda em funcionamento no município. Desde que abriu as portas, em 1948, segue todos os dias recebendo seus alunos. Se a Eufrosina é a escola mais antiga em funcionamento em Três Lagoas, é a escola municipal Parque São Carlos a que mais concentra alunos. São 1.093 crianças matriculadas nesta unidade. Em segundo lugar, aparece a escola General Nelson Custódio de Oliveira, com 1.020 alunos. Imagina agora esse tanto de criança junto, aos cuidados de um só professor. Sente falta, e eles também, de nós, sabe? Imagina na pandemia, a mãe ia lá buscar e falava assim, Ai professora, como que você aguenta 40 alunos, um monte de alunos para ensinar, não estou dando conta de ensinar um. Ai, é difícil, mas acho que é o dom, né? E com os pais, as crianças, às vezes, é mais rebelde para fazer. Com o professor, eles não, eles fazem, né? É outra coisa. E sabe aquela expressão, querer não é poder? Pois é, no caso da professora Marlene, a expressão é ao contrário. Poder, ela já pode pedir a aposentadoria. Mas e querer? Mas, sabe, eu não me vejo aposentada, gente. Eu acho que esses meninos vão ter que me aguentar muito ainda, sabia? Muito mesmo, né? Porque é só acertando dentro da escola. Vou uma hora para vocês visitarem nossas escolas, para vocês verem. Que delícia! Sete e cinquenta e seis agora, sete horas e cinquenta e seis minutos. E eu quero agradecer aqui também a audiência do Ricardo Luiz, gente. Ele diz, bom dia, Ana, bom dia, cultura. Chegando a hora de escolher aí o presidente, governador. E surpresos com baixo nível do debate de ambos os candidatos, onde não se fala em propostas, mas sim em ataques pessoais. Uma pena, Ana, o Ricardo Luiz, do bairro Quinta da Lagoa, uma boa semana para todos. Verdade, né, Ricardo Luiz? Ontem a gente assistiu o debate aí da Band, né? Infelizmente, proposta que é bom ou nada, né? Só no ataque. Um ataca dali, o outro daqui, um se defende daqui, o outro dali. Infelizmente, essa situação do nosso Brasil. Olha que ponto em que chegamos, né? Eu quero agradecer aqui também quem mandou o recadinho para a gente. Deixa eu ver o nome. Ah, não tem o nome dela aqui. Uma ouvinte, ela diz, bom dia, Ana, que Deus abençoe. A Isabel, a Isabel do bairro Interlags. Ela também mandou recadinho aqui através do WhatsApp da Cultura e da TVC. A Gelinda também na audiência. Muito obrigada, viu, pela tua participação. Mandou recadinho para a gente. Quem mais está interagindo aqui com a gente? Mandou recadinho. O Jurandir, né, já falei aqui. A Lúcia Marbrito também. A Dora, a Luciana Moraes, também na audiência. Quem mandou? O Vinícius Valentim também na sintonia. Obrigada, viu, Vinícius, pela participação. Pode continuar participando. Muita gente querendo participar aqui da promoção Piques Verde Amarelo. É só você mandar um oi, um bom dia, para o nosso WhatsApp, que é o 999840163. 999840163 é o telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC. Você vai receber um link, vai colocar o teu nome, a data de nascimento, a senha. A senha aqui do RCN Notícias é Rio Piscinas. E você já vai estar concorrendo a R$ 500. Agora, no final dos programas, a gente não faz mais pré-sorteio. Todo mundo que participar já vai para o sorteio final, que acontece sexta-feira, ao meio-dia, no TVC Agora. A Silvia do Novo Aeste também mandou recadinho para a gente. A Maria Nenê, também na audiência, né? Ela diz, bom dia, Ana, já estou tomando café. Aí, no início do jornal, nós falamos de uma ocorrência em que um homem manteve uma mulher em cárcere privada, aqui em Três Lagos. E a Maria Nenê está dizendo, né? Olha, o homem que bate em mulher é um covarde, né? É verdade, né, Maria? Obrigada, viu? O Sidney também mandou recadinho aqui para a gente, através do WhatsApp da Cultura e da TVC. A Martina é lá do bairro Jupiá. Eu falo o nome dela errado todo dia, né, Ana Luiz? É Martina, né? Martina. Martina do bairro Jupiá. Obrigada, viu, Martina? Todos os dias aí ela está na audiência e ela fala, ela falou o meu nome errado. Obrigada, minha querida. O Vando Ribeiro também na audiência. O Sandro César também mandou recadinho para a gente, através do Facebook do JP News, do Facebook da Cultura e da TVC. Enfim, a todos vocês que participaram, que interagiram com a gente, muito obrigada pela audiência. Nós já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta segunda-feira. agradecendo a todos pela participação, pela companhia. A gente volta amanhã, a partir das 6h30, em mais uma edição do RCN Notícias. Eu desejo para você um excelente início de semana, que seja uma semana produtiva, uma semana abençoada. E a gente se encontra amanhã. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidro Box, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias.